Oi, hoje eu vou ensinar pra vocês uma unha com verde, preto fosco e dourado. E pra fazer essa unha super linda, vocês vão precisar de Esmalte verde Esmalte preto e uma base de cobertura fosca Esmalte dourado E um pincel de decoração Bom, eu vou começar pintando a unha de verde, mas você pode usar a cor que você quiser Agora, com o esmalte preto, eu vou fazer uma francesinha na diagonal E com a base de cobertura fosca, eu vou aplicar somente nessa parte preta, não vou aplicar na parte verde Agora, com o esmalte dourado, eu vou fazer duas linhas na diagonal nessa parte preta Bom pessoal, foi isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deem um joinha aí no vídeo E não esquece de se inscrever no meu canal pra receber todas as minhas atualizações Um beijo e até a próxima Tchau